Cara, eu acho que o meu som, a base dele é reggae mesmo, sabe? Mas tem muitas outras coisas. Eu acho que eu sou da turma mais do skunk, que tem reggae, mas tem música pop também. Os Paralamas que vão tocar agora, foram os percussores do reggae no Brasil. Eu me lembro que o Paralamas, ele chegou fazendo reggae. E eu acho, cara, que o reggae nas FM's, ele vai, ele volta, ele vai, ele volta. Mas o movimento é um movimento muito sério, é um movimento afro, né? E é um movimento muito a ser respeitado, assim, sabe? Esse não morre nunca. O reggae raiz tá sempre vivo, tá sempre forte. O reggae pop que às vezes vem pras FM's, às vezes vai, às vezes vem. Isso aí depende de geração pra geração. Cara, eu acho que o Lula tá voando. Eu acho que um ano é muito pouco pra pegar o Brasil do jeito que ele pegou, né? Agora, uma coisa que tu pode ter certeza. Hoje, quando eu desço do avião no Brasil, depois de voar pra fora, me dá um alívio de saber que é o Lula presidente. Cara, eu tenho um disco pra montar, que é um disco que tá solto pelo YouTube. E é um disco que tá solto pelo Spotify, pelo Deezer. São músicas que foram soltas que não tem álbum. Eu Sou do Mar não tem álbum. Qual Que É não tem álbum. Mexicana não tem álbum. Amor Vem Cá não tem álbum. Minha Mina não tem álbum. Então, assim, eu quero fazer, juntar essas músicas todas e lançar um álbum, porque elas merecem. São músicas que eu topo no meu repertório. Não tem álbum.